A noite vem trazer pra mim um sonho bom, tão lindo assim Vou sonhar com os anjos, fadas e jardins Tudo tem encantos, nada vai ter fim E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim E a noite vem tão calmo assim Minha noite vem prazer pra mim Um sonho bom, tão lindo assim Esse é meu destino Ninguém vai mudar Quem me deu a vida Quem me faz sonhar E uma luz que brilha vai me transmitindo algo assim Minha vida inteira vai ser como os anjos no jardim E a noite vem trazer pra mim um sonho bom, tão lindo assim Eita, você é maravilhosa, viu? Não liga-se Vou sonhar com os anjos